Nosso escudo é tão imponente É o fruto do nosso amor É orgulho da nossa gente A paixão pelo tricolor Faz parte da nossa história É o time que tem tradição Sempre que rola a bola Vamos juntos no só coração Nas noites e dias de glórias Para sempre nós estaremos Em busca de grandes vitórias Venceremos, venceremos, venceremos Quando o NAC entra em campo Nosso grito tem força e fé É nacional, é nacional, é nacional de Múriaé É nacional, é nacional, é nacional Timur e Aé Nosso escudo é tão imponente, é o fruto do nosso amor É orgulho da nossa gente, a paixão pelo tricolor Faz parte da nossa história, é o time que tem tradição Sempre que rola a bola, vamos juntos no só coração Nas noites e dias de glórias, para sempre nós estaremos Em busca de grandes vitórias, venceremos, venceremos, venceremos Quando o NAC entra em campo, nosso grito tem força e fé É nacional, é nacional, é nacional Timur e Aé É nacional, é nacional, é nacional Timur e Aé